Falei, você faz pergunta demais, né? Meu Deus do céu! Vamos aprender aqui com o professor. Tônica, segunda maior. Daí, tá. Deu chegar pro meu pai. Pai, pra que serve esse negócio aqui? O cara perguntou e eu também quero saber. Ele foi me explicando, eu fui estudando, não sei o que. Foi uma doideira, né? Daí, um dia, meu pai veio com uma videoaula. Falei assim, ó, filho, tem uma videoaula que um amigo do pai falou que era legal, assim, pra você pegar. É a parte de teoria, entender as coisas, assim, beleza. Daí, pegou uma fita VHS. Mozarmelo. Falei, quem que é o doido aqui? Tiozão aqui, falei assim. Ah, um guitarrista bem professor de vários guitarristas bons, assim. Beleza, coloquei aqui a fita. Não! Meu, o som da guitarra daquele vídeo do Mozambique, nossa, parecia um grilo dentro de uma caixa abafada. Nossa, que tinha um, nossa, era feio demais, né? Falei, nossa. Falei, não tá igual a Steve By, né? Mas tudo bem, vamos ver, assim. Nossa, eu comecei a escutar ele falar e ver. Os primeiros cinco minutos, meu olho começou a fazer assim. Começou a fazer assim, ó. Dormi. Pia, era eu colocar aquela videoaula, escutar a voz do Mozart falando os negócios. Nossa, eu dormia. Meu, foi uma doida. Falei, nossa, mas às vezes eu tava pingando de sono ele falando, eu ali achando... Porque eu queria estudar outras coisas, mas tudo bem. Ah, estudei bastante coisa, algumas coisas eu não estudei. E... Daí eu falava, deixa eu tirar minhas coisas, mas eu, nossa, eu preciso saber como é que é aquilo. Eu falei, nossa. É uma doideira. Meu, às vezes eu estudava à tarde minhas coisas, outras coisas de guitarra mesmo. Chegava de noite, eu falava, eu tava acesão. Falei, nossa, eu tenho que acordar cedo. Eu vou... Colocar a videoaula do Mozart nela. Tenho que colocar a videoaula do Mozart lá e falar... Tá, não dava cinco minutos e eu dormia. Falei, nossa, beleza. Daí, papo vem, papo vai. Já comecei a pegar mais alunos. Isso daí, as coisas já foram ficando mais legais. E apesar que tava encurtando o meu tempo de estudo, dar aula. Mas mesmo assim, o começo das minhas aulas me ajudaram muito. Porque eu tive que buscar informação. Eu tinha que sanar uma dúvida do aluno o mais rápido possível. E eu sempre tinha que ter material novo, né? Então, eu tenho essa pira. Por isso que no site eu sempre tô atualizando as aulas. Sempre tô colocando aulas novas. Porque eu tenho essa nóia de sempre ter coisas diferenciadas ali, né? Ter conteúdo novo de forma constante. Porque eu venho dando aula há muitos anos e eu sempre senti essa pressão. E com o meu site não é diferente, né? E, pô, beleza. Isso daí me ajudou muito. E tranquilo. Mas só que como meu pai já tinha me dado aquela mijada. Falava, pô, Gustavo, você não sabe fazer direito o arpejo. Você não sabe fazer. Eu falei, nossa senhora. Daí eu escutava de uns caras falavam assim, pô, você conhece o Paul Gilbert? Outro comentário. Conhece o Paul Gilbert? Eu falei assim, conheço, meu. Tem uma videoaula dele lá. Tô estudando, inclusive, lá. E o cara falou assim, pô, legal. Ou você sabia que o Paul Gilbert acordava 5 horas da manhã? Eu falava, 5 horas da manhã. Ele estudava lá no JIT. Acordava às 5. Falei, tá aí o segredo. Acordar às 5 da manhã. Minha aula começava às 7 e pouco. Então, eu colocava o despertador 10 para as 5. E ficava lá morrendo de sono. Acordava, nem escovava dente, nada. Ou assim, estudava, estudava, estudava. Duas horas. Falei, caramba, já estudei 5 horas. Das 5 horas até as 7, né? Falei, caramba, já estudei 2 horas. Muito bom. E depois voltava da escola. Às vezes não tinha aluno. Ficava a tarde e a noite ali estudando. Daí, papo vai. Isso foi uma das coisas que eu fiz por muito tempo. Acordar às 5 horas da manhã para estudar. Porque o Paul Gilbert fazia. Eu também tinha que fazer. Outra coisa que comentaram assim. Falaram assim, olha, meu. O cara toca muito. Nossa, o cara deve tirar sangue dos dedos. Falei, caramba, está aí o outro segredo. Tirar sangue do dedo. Falei, pô, beleza. Daí, um dia eu estava lá tocando, tocando meu dedo ali. Falei, nossa, tem que sair sangue do dedo. Daí, eu falei, como é que vai sair sangue do dedo? Será que eu corto? Não, vamos aqui na guitarra. Na guitarra. Daí, eu dava bend, 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 bend. Daí, o dedo abriu um pouquinho. Falei, nossa, vai sair. Daí, eu comecei a dar bend. Só bend, 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 bend. De repente, sai o sangue do dedo. Falei, nossa, senhora. Eu comecei a tocar assim, doía. Falei, nossa, mas saiu sangue. Tinha que tocar com sangue assim. Falei, nossa. Era o doiteiro. Falei, eu queria sair sangue do dedo e acordar às cinco da manhã. E as coisas que tudo que falavam para mim eu fazia. Para ver se dava certo, né? Mas foi uma doideira, né, meu. Tem altas coisas assim, né? É uma coisa que eu queria falar, né? De professor, que os caras queriam repor e não sei o quê. Teve um episódio de um cara assim, meu, que fez aula. Falou assim, Gustavo, eu quero fazer aula. Pá, beleza, beleza. E tá, o cara pegou, fez duas aulas comigo, pagou e não apareceu nunca mais. Não apareceu, não apareceu. Não me deu satisfação, nada. Meu, depois de um ano, o cara me procura. Ô, Gustavo, eu deixei pago aí duas aulas. Falei, o quê, velho? Quanto tempo faz isso? Um ano. Falei, não. O cara ficou bravo, o cara queria as aulas. Eu fiquei puto. Falei, nossa, como assim, meu? Depois de um ano você me procura que é aula? Meu preço já mudou, já é outra coisa. E acabei dando aula para o cara. Meu, o cara ficou nervoso. Meu, às vezes tem uns caras doidos, né? Meu, mas isso daí. Isso só foi um parênteses ali que eu lembrei que eu falei que ia contar, né? E o lance do sangue no dedo, cinco horas da manhã. O sangue foi uma vez só, mas os cinco horas da manhã. Estudar, eu fiz bastante isso daí. Depois eu falei, ah, não aguento mais, assim, né? Mas é uma doideira, assim. Tem muitas histórias, assim, bem interessantes, assim, na minha trajetória como guitarrista, assim. Tem várias coisas que eu me lembro quando meu pai estudava comigo junto, me ajudando a melhorar a minha técnica. Meu pai pegava uma escala cromática e ele fazia de um lado e eu fazia do outro. A gente tocava junto. Então, meu velho me ajudou demais nessa parte, assim. Foi bem engraçado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.